O valor será aplicado no projeto de construção de um sistema de irrigação e armazenamento de uma cooperativa agrícola no município do Balombo, província de Banguela, a cargo da Associação para o Apoio ao Desenvolvimento Comunitário. Esta doação, cerca de 79 mil dólares americanos, vai para a ONG Angolana, a Associação para o Apoio ao Desenvolvimento Comunitário, a ADC, que vai executar um projeto na área de agricultura familiar. O projeto contempla um sistema de rega gota a gota, por bombagem, dois reservatórios de água e um armazém para a conservação dos produtos colhidos pela cooperativa com cerca de 70 pessoas vítimas de minas, viúvas de guerra e seus dependentes. E assim reforça ainda mais a nossa petição em poder trabalhar nesse projeto para ver nos próximos dias a área agricultável seja mais proveitosa e seja mais explorada também. O Ministério da Agricultura agradece o gesto da Embaixada do Japão que vai estimular o desenvolvimento da produção na região onde vai ser instalado o projeto. E é com a construção destes pequenos esquemas de regadio, estes pequenos sistemas de regadio, que vamos poder, obviamente, resolver parte do problema relativo à escassez de água no nosso país. O governo japonês tem apoiado mais de 70 projetos nos setores de desminagem à agricultura, saúde e educação através do programa de assistência de projetos comunitários e de segurança humana desde 1980.